Sou da Jovem Garra, fique esperto Se não for tricolor, saia de perto Eu sei que um monte de choque é só psico Na pista deixa a Ceará que explodido A tal da Bofico é torcida de fraco Alice Bedebuta, vergonha do estado No PV Castelão, o azul é demais JGT agindo e mostra como faz Na perimetral a pé Pilantra sabe como é O Jason que é branco, irmã, né? Caseiro e rojão é só que ponta a pé JGT faz uru por volta de ré É, 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 é É, 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 é Sou da jovem garra, fique esperto Se não for tricolor, saia de perto Eu sei, um monte de choque é só psíquico Na pista deixa a Ceará que é fudido A tal da Bófico é torcida de fraco Alice Bedebuta, vergonha do estado No PV, castelão, azul é demais JGT agindo e mostra como faz Na perimetral a pé Pilantra sabe como é Os G's vão quebrando o irmão, né? Caseiro e rojão é só que ponta a pé JGT faz o grupo volta de ré É assim que é É assim que é São 24 anos, demorou, já é Entre trancos e barrancos, estamos de pé Sou torcida jovem garra, me desculpe quem não é É assim que é São 24 anos, demorou, já é Entre trancos e barrancos, estamos de pé Sou torcida jovem garra, me desculpe quem não é É o relíquia, tá? Pega!